eu tô triste você tá feliz rapaz vocês estão felizes porque a gente tá fazendo um videozinho do saiz aqui e não é um saiz fazendo ninguém gosta do saiz né galera é por isso mesmo que vai todo mundo comentar aí f-size um eu queria que fosse o Fabio aquela DC lá a gente jogou contra o ADC agora rapaziada que o ADC ficou zero foi 010 010 de Mia 010 de Mia e a gente achou tinha um Cecilion também a gente achou que era o ADC no time de lá mas irmão eu não ia sair da Gold por nada eu ia botar para chorar mas infelizmente não é rapaziada então eu fiquei triste eu vou acelerar mais a minha coisa aqui do que nunca tá o pão oi 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 cara porque que tão fazendo pela rica na na xp tanto assim mano pelo amor de Deus valeu Belzão tamo junto meu mano e assim aí tá o cara já tomando invadil aqui ó a selena flashou olha a vida da selena meu chapa tem um só 3 no mid cuidado aí tá bom vai ele vai tentar pegar agora como é que esse maluco já farmou o blue cara tu tem puxão pra ele ele vai voltar tá guard deu slow perdeu a armadura e tomou boa eu vou lá para o eu vou lá para vocês tá tá eu não a selena tá aqui na matapô por aí tá mas aí também o popô deu mole né eu não vou começar aqui na matapô por aí tá beleza não tá 6 né cara eu queria muito sabe o que pegar essa selena passando aqui no caminho mas vai ter um tanque aqui também ó ó ó ó ó ela já tá aqui ó só que ela tá destacada ela vai conseguir ter double dash em mim e aí é impossível bro eu gastei meus mate nela e não saiu tá pode a escala tem flash tudo o tempo inteiro mano eu vou lá para o blue dele tirou o ult do cara aí eles vão tá sem gente aqui eu vou lá para o blue dele e tá bom eles mais todo para tanto não eles mais todo para tanto a ruby vai subir também ó o tipo que tem um vídeo né eu tenho um chequeio E aí a treta é a ruby que vai passar mano tá merda a rua espetáço aqui ó a mano flash de novo cara não aguento mais cara tem flash toda hora mano Toma Os caras tem flash toda hora, Fabião Eu não aguento mais Cala, ele tá me descascando aqui no tapa Aí, Popô Tá bom, Popô Botou os caras pra correr Agora ele que vai ser corrido Cara, eu queria muito ajudar ele Mas não dá, velho Tá, entendi Ajuda ele lá um pouquinho Porque ele foi gente boa pra caramba Eu vou descer diretão aqui, mano Pra fazer meu head Acho que a Selena vai querer estar pelo head Boa Vai ter flash, relaxa O meu boneco doido Tá achando o contrário A Selena dele é Joga bem, tá Caraca Caraca, meu Joga Os caras deram double kill Deram Só sabe qual é a boa Perdeu o Bax Eu pego essa rubi, mano Eu pego essa rubizinha daqui Isso Eu vou fazer o corta cura Mas eu vou fazer no próximo item A Selena tá por aí Beleza O jungle dele está com tempo ocioso pelo mapa, tá Se o Silvio se der mole aqui já perde o flash Tá Perdeu o flash Tá, God Olha o Bax Olha o Baxia girando aqui já Girando pra um lado e mexendo no ombrinho Mano, eu acho que eu não starto a tanto aqui não Olha o Baxia tá subindo, tá? De par que ele tá subindo, mano Ele deve estar no meu blue, ó Safado, ó Não, tá não Ele subiu mesmo Baxia já apareceu por aí? Não Ainda não Como é que esse maluco foi, cara? Não, no meu red ele não tá Porque eu tava fazendo a tortura dele Ele não passou por ali, não Tipo assim, eu tô aproveitando que tu tá jogando mais com o ADC, tá ligado? Como eu tô de Dyraff, eu tô mais solto no mapa Não, é ele que não faça o ice Tá, ele vai pro blue dele lá Eu vou lá encher o saco dele no blue Apesar que vai ter uma Selena por aqui, eu acho Eu ainda não tenho um corta-cura, né? Peguei o blue dele e saí voado, tá? Eu só fui lá e peguei o blue pra brincar com o carioca, mafrendo Olha ele querendo forçar o midi, não, ele subiu Dá um controlinho nele só Tomou Não, não, tu não, tu não O tanque aqui, ó Eu vou levar essa torre daqui, pão Alguém tem que defender o midi Cadê o midi? Cadê o midi no midi? Tá, eu vou subir então Eu vou resetar o timing aqui do blue Pronto Ah, eu acredito que ela conseguiu me acertar, meu Eles tão jogando full pra gold, né? Então tá bom Sim Vamos ver se eles são bons Eu vou pegar a Selena aqui em cima Laila ulti, Selena jogou Tá Eles vão passar por aqui, ó Quer ver? Ó, a Selena vai querer stunar ali, ó Tchau, Seleninha Tá, talvez não tchau, mas A base você vai Eu tô sem stack, mano Eu vou segurar esse Hermínio aqui, ó Mano, a Laila tinha a flash Vocês acreditam? Boa Boa, 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 mano Defender essa torrezinha daqui, ó Vou levar a torre, vou levar a torre, tá? Vou colocar a torre Eu estunei ela aqui, ó Tchau A gente faz essa tranta aqui ainda Bom como eu ainda brinquei de recalcão Mas a Selena tá parrudo, tá? A treta que a gente perdeu o mid Vai perder bot ali também, né? Mais uma no bot Eu tô sem smite Hum Eu tava sem smite Aham Meus smite nove segundos pra voltar, ó Eu tô indo pra ele Morre nada Eu morro Tá god, pô Cara, eu vou precisar de ajuda aqui Boa Só porque ele tá ultado Eu tenho um Cecília aqui nas minhas costas Cara, ela deu o iluminário em mim, velho Eu tô tentando salvar o Vale aqui, ó Vale, pega ela, Vale Pelo amor de Deus Vale Tá bom Tá bom Saiu vivo Chegando, tô chegando Tentar destacar aqui pra pegar minha passivinha, mano Cara, a gente tá... Olha o popô Como é que vai, ó Como é que vai chegar a família inteira aqui, ó Vou arrubir aqui, ó Tá bom Morreu sem B Tinha um arrubir Sumiu um mid Vamos de novo perder Oh, vale Vamos de novo perder Sem conseguir trocar nada, velho Tá selena até eu tô pegando a visão de mim aqui, ó O cubo mágico é nosso de qualquer maneira Cara, tem que tomar cuidado com essas fightzinhas de agora, tá? Os caras lá sabem se aproveitar de qualquer fightzinha errada Ih, eles tão sem a DC aqui, mano A gente fighta Tá Não deixa eles passarem, não Pronto Tudo nosso Meu Deus Agora a gente tem que sair Eu fiz o Lorde Vou só bater em retirada, tá ligado? Olha o top lá Como é que tá puxado pra eles, mano Caraca, tá difícil Tá difícil Essas denizinhas Não, o Bellzinho até que tá jogando bem, tá ligado? O problema é o controle de Wave Que tá falhão mesmo Tá feio Sim Não faça o A Isso é selena Deve segundas eu tô aqui Tá Eu vou deixar o Popo chegar junto aí, ó Ah, o Popo foi pego lá, pão? Bora pra gente, Popo Irmão, o Imortal esse cara perdeu, ó Ah, eu deixei pro lado errado Tá bom, tudo nosso Eu vou recuando Relaxa Tá tudo em casa A gente abre o dive aqui, tá? Bora Maníaco, será? Não, não vai ser tão fome assim, não Cara, a gente tinha que levar o maior número de torres possíveis, tá ligado? Tipo, eu vou puxar a mid aqui na toda Aproveitar que a gente já fez o Lorde Vai sair levando tudo, mano Então, tá aí Levar mais uma Tem gente fazendo esse blue aqui, ó Vamos lá Ha, rum de smite Ai, não deu tempo de pegar Ah, vou tomar o stun É... Não tem que não jogar Vai não, vou ter que só sair, mano Ajuda Sai daí, Popo Mete o pé daí, meu friend Ah, filho do mapa Deixa eu perguntar aqui se ele tá de smite Vou ter que ir na base Cara, é um Dyraff, tá ligado? Eu preciso do Red, mano Vai fazer o quê? Toda DC é ruim A gente sabe disso Foi o meu vídeo lá Agora vai ser o do Sars Esse top lá cai, tá? Ó, a Seleninha pegando a info daqui Não sei se ela conseguiu me ver A gente tem que começar a controlar O Wave, mano Ué, 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 ué Minha unha saiu pra trás Do nada É Ai, cara, é Lorde, tá? Ó, se a gente perder As fight aqui A gente toma Lorde Aqui não dá pra fightar não, ó Eu tentei soltar ali Só pra ignorar, tá ligado? Pra ele não virar o Lorde aqui Boa Tentei só enrolar ali Pra ele fazer o Lorde Tá, eu vou ter que fazer até uma defesinha Pra ela, cara Vou fazer o Head aqui Acho que o cara do cachorro ali Ache que é dele Já andar estacado também, né? Acho que aqui a gente guia pra full Lorde Puxa o bot aqui Full, 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 tá ligado? Ó, lá, lá, lá Ela não mua muito aqui, ó Que isso? Mano, eu ia lutar ali, mano Ainda temos de fazer nada Eu tomei todo o descontrole da vida Tadinha da ladra Quase tomou o IK Tá bom Bem-vindo de volta Espectadores E eu tomei o pick-off Quer dizer, fui dar pick-off na ladra E eu tomei o pick-off Aí, mano Alguém faz isso aqui, mano Pelo amor de Deus Alguém faz esse buff aqui Em nome de Jesus É teu então, Fabião Ninguém quer? É teu É isso Só cuida, tá? O quê? Tu vai tomar pick-off aí, ó? Eu sei Por isso que eu to falando pra você Eu tomo cuidado Ah, eu entro na back desses caras É arregaçando Ó, ela tá no tubo aqui Tá Entro na back É arregaçando E ser maluco Easy Eles tão top Tão top Serena tá top Mano, aqui eu vou tentar ficar posicionado na maldade Ah, tem uma Ruby aqui Ferrou, mano Essa Ruby aqui vai ferrar, cara Essa Ruby aqui ferra tudo, ó Tá bom, tá bom Aqui na back, ó A Layla ligou imune Mamei Mamei na Layla Pô, bati sozinho na Layla Acho que a gente perdeu, Fabião Cara, eu bati sozinho na Layla, velho E a Layla ligou imune Aí já era pra mim Puta merda, cara Deixa eu ver aqui quem que a gente pode culpar Deixa eu ver quem a gente pode culpar além do Capitão Neves A culpa foi do Fabião Pronto, tadinho Fabião Tá jogando o que dá e o que não dá ali Aí, Tancão, duvido, Tancão Você fazia a boa pra gente Vai, puta Aí salva a gente Salva, por favor Salva o jogo Vai Aí, salva o jogo Salva a Serena também Boa Salvaram tudo Ainda tem jogo Ainda tem jogo, Fabião Fala dele Pois é Reune Reune Easy Eu tô até conseguindo enxergar na Enxergar na Na coisa, mano Na Layla Mas Ela ligou o imune E quebrou Boa 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 Acho que a gente para por aqui Pra esperar o Lorde vir Eles vão querer levar o Midi A Serena vai brotar pelo Midi Ele agora Nossa Olha o Wave do top, mano O povo de veio tá lá Tá ali, Fernando Não, mas tipo assim Aquela Wave vai crachar Mas eu acho que a torre cai ainda Acredite ou não Esse é O Vale Vai de mão Mas ali Eu vou segurar essa Wavezinha daqui Tossaram minha ult Tá A Layla já voltou o imune dela Nossa Era muito dive aqui no Midi Se o Garra entrasse na torre, mano Pelo amor de Deus Leva essa torre, gente Vou ter que sair Ah O Popo não tá O Popo tá fazendo Red, mano Quase Ah A gente vai perder Lorde ali Com o Popo fazendo Red Tadinho Tô nem destacado, mano Cara, a gente não vai fazer muita coisa aqui não, mano Não, só ressortir Seu time destruiu a Laila Seu time destruiu a Laila Que vida, Selena Toma Mano, a Layla Alguém viu a Layla Vai, eu tenho o Blue Vai, vai ter o Ult Não, não, não Eu não tenho Eu não tenho nada Eu tenho a boa vontade Só de viver Eu vou lá no Blue, mano Ah tá Lá ela tá dentro da base Empaçocada ali Não sai de jeito nenhum É Agora a brincadeira dela Faz esse Blue aqui Vai, faz Faz esse Blue, moleque Pelo amor de Deus Vai Eu comi a Ult Beleza Cara, esse daqui vai virar Passeio Esse tanque dele Cara, não fica morrido, velho É O Cecilion tava gripado Ele espirou Aí tu morreu Não se você não fez a ti Tu morreu É Virei um frango de assado, mano Ai meu Deus Mano Não fez plot Caralho Olha isso Eu tomei minha barra dele Faz plot no meu coco Cara Deve estar com 500 stack O íntimo de jogo Não é Tá Não 500 stack é muita coisa Pô Ó Fica atento aí Que tu vai nascer Fica dando informação Enquanto eu tiver Nesse modo ovinho aí Fica dando informação Lá dos caras Eles não vão nem ver O Lord sendo derretido Ó Vou ficar quebrando aqui A armadura do Lord Que o Popul só pega Pronto Agora é só a gente esperar O Lord Mano Esperar a raiva pra cima Não, não Esperar mesmo Esperar o Lord nascer Porque senão a gente toma Opa Opa Era pro nosso tanque Ter ido base Mano Eu vou ter que fazer Esse blue aqui Vou pegar Vou garantir Pegou Pegou o God Eu só não parei de bater Pra tentar deixar mesmo Por causa do Cecilio Cara o Popul vai O Popul vai com o Lord Lá Ele ainda tomou Nossa Mas é que vai dar muito ruim Pra mim Tá Tá mano O Popul tá parando Pra farmar Ô Populzinho A gente precisa de você Meu filho Eu vou na base Talvez eu tomei Celianada Cara Eu vou começar A fazer Você sabe o que Cara Eu vou começar Eu tô tentando Pensar em vender Os itens aqui De dano Pra fazer O tanque É Tava precisando Pensando em vender Pra fazer o tanque Tá ligado É que eu tô precisando Muito Do dano Ao mesmo tempo Que os itens Tanque Já não tão mais Funcionando Tanto assim Né Acredite ou não Esse é o meu lado bom Eu vou precisar Estacar o Tá É isso Tá gripado aí Fabião Tá gripado aí Fabião Tô Calma Eu tenho que ficar fora Pra passiva do meu Atena Voltar Deixa a passiva do meu Atena Voltar Pronto Voltou Atena Eita Poupou Cara A gente tem a opção De dar um over aqui Agora e acabar com o jogo De uma vez Ah Eu também fui Só que eu vou ter que voltar Aqui Ó Vai ter que encher minha vida Mano Eu não posso nem ir Por causa da Laila Tá ligado A Laila vai ter imune Tem o Cecilio Ali eu também Cai a Aqui o Cecilio vai matar Laila gastou imune? Não Na porra Tomei seis cados Cecilio Uma mocegada Uma mocegada só Não consigo tá Eu até liguei o imune da Laila Mas É Acabou Pão A gente tentou A gente deu o nosso melhor Mas o nosso melhor Não foi o suficiente Pior que não dá nem pra culpar os caras Não mano A Selena jogava muito O time dos caras jogou melhor Pior não foi meu Pique errado Não Pique até Até dava bom Até dava bom Não tinha muito controle Lá pra sair Pior não foi meu Dessa vez a culpa Não foi nem nossa Não Relaxa E Não tem nem o que fazer Mano Bom rapaziada Eu vou deixar O like da galera Aqui Pera aí Like Like Deixa eu deixar o like Especial desse daqui Pronto É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa nos comentários Melhor a size E Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL